Vamos falar da repercussão política do Acabouço Fiscal, o pedido de impeachment contra Lula, apresentado por deputados de oposição e o retorno de Bolsonaro. Eu converso agora com Luiz Felipe de Orleans e Bragança, deputado federal pelo PL de São Paulo. Deputado, boa noite. Muito boa noite, Tiresi. Bom, vamos começar pelos destaques de hoje. Antes da economia, eu queria saber como é que o senhor viu o Acabouço Fiscal anunciado pela equipe econômica? Qual deve ser a receptividade no Congresso? Olha, o Acabouço Fiscal é mais complexo do que anteriormente. Então, cabe uma análise um pouco mais profunda se isso vai ser bom ou ruim. Eu, já olhando aqui, digo que vai ficar mais difícil de determinar se estaremos equilibrando as contas, se teremos inflação e juros altos do que antes. Então, essa é a minha primeira análise aqui, passando só aos olhos do que foi divulgado hoje. Com relação a se isso vai passar ou não no Congresso, a gente tem que entender o seguinte, nós rompemos com regras que estabeleciam o teto de gastos e um certo equilíbrio fiscal. Claro que havia maneiras de romper com esse equilíbrio fiscal, havia todo tipo de salvaguarda constitucional para que isso ocorresse. No entanto, era uma regra mais clara e você sabia exatamente quais os impactos inflacionários e, obviamente, em questão de taxa de juros. Só que agora, com essa regra de bandas que eles estão criando, acima e abaixo, precisamos simular um pouquinho mais para ver se, jogando esse jogo algumas vezes, se isso dá para você prever alguma coisa. Eu acho que a grande mensagem que eu devo passar aqui é a previsibilidade. Isso funciona no mercado financeiro do mundo inteiro. Todos os bancos centrais tentam dar previsibilidade daquilo que vai acontecer na economia. Se vai ter equilíbrio, se vai ter inflação alta, se os juros vão aumentar para diminuir a inflação ou se vai cair para estimular consumo. E isso não está claro ainda com essas novas regras. Então, fico aqui o meu comentário. Se é possível passar isso ou não, aí depende de quão instável o atual momento projetado para frente é que requeira a gente aprovar qualquer coisa como substituto do nada. Porque hoje nós não temos nada. É, agora as discussões, levando-se em conta a posição da oposição, vão ter um caráter técnico. Não seria oposição por oposição? Não, nós não vamos fazer oposição por oposição. Eu acho que é importante a gente pontuar aqui que nós temos que fazer uma oposição inteligente. Se por acaso as regras são claras e o mercado dá sinais de que o acaboço fiscal é importante para a estabilização das contas públicas, e isso é suficiente para que o governo dê o que deixou de dar nos últimos três meses, que é equilíbrio e previsibilidade, se essas regras são suficientes, muito bem, vamos adotá-los. Agora, se o mercado reage ao contrário, o meu temor é exatamente o oposto. Não é a razoabilidade da oposição. Eu tenho certeza que a oposição vai ser razoável. Quem radicaliza é o governo. Lembrando, esse governo radicalizou os últimos 90 dias brutalmente, em todos os sentidos, em vários decretos nocivos, em falta de romper gastos, em fazer gastos completamente desassociados da sua narrativa, dizer que queria atender os mais pobres, mas acabou gastando com artistas e vários outros financiamentos que não são nada condizentes com essa estratégia dos mais pobres. Então, que tipo de governo é esse? Então, o governo é errático, arbitrário e que está colocando toda a economia aí numa balança muito volátil. E não acho que a radicalização veio da oposição, não. A oposição está sendo bem razoável. É por isso que a oposição está tendo sucesso. Por quê? Porque a maior parte dos deputados é do centro. E o centro está gravitando para a oposição, porque está vendo que o governo está radicalizando. Então, se a proposta do governo é uma proposta razoável e o mercado aceita isso como sendo um substituto válido das regras que existiam anteriormente, então a oposição certamente vai se posicionar de acordo. Eu acho que ainda está cedo. Precisamos avaliar essa proposta porque ela de fato é diferente e ela cria uma certa imprevisibilidade, ao menos, naquilo que eu vi. Posso estar errado, mas a minha impressão inicial é essa. Agora, deputado, como é que o senhor vê o cenário político a partir do retorno do ex-presidente Bolsonaro? Ele chegou hoje ao Brasil, já deu as entrevistas, foi recebido pelo seu partido PL, que pretende dar um grande destaque a ele. E não só a ele, é também Michele Bolsonaro. O senhor vê Bolsonaro como uma liderança da direita no país? Sim, ele nunca deixou de ser a liderança da direita do país. Ele tem um poder aglutinador muito forte. O que eu acho que a gente tem que entender é que, atualmente, o governo é o grande peça radical aqui, que está naturalmente, por causa das suas decisões erradas e erráticas, está criando uma facilidade para se ter oposição. Então, a oposição está com muito mais vento a favor, exatamente por causa dessa posição mais radical do governo. E que, de certa maneira, isso decepcionou vários dos seus apoiadores. Então, o governo assumiu essa postura. Está se isolando, está muito pequeno, não tem base para passar nada. Bolsonaro reconhecendo isso e entendendo que esse jogo do Congresso está muito favorável para que o Congresso neutralize as pautas nocivas do governo, eu tenho certeza que ele vai fazer um ótimo trabalho aí, de fazer uma contemporização daquilo que já está ganhando, do time que já está ganhando e de um movimento que já está ganhando. Então, essa é a expectativa. Eu, particularmente, já tinha me manifestado. Eu acho que a volta dele, obviamente, deve ser por questões pessoais. Por questões políticas, a gente tem que avaliar ainda como é que ele vai agir politicamente. Isso não podemos dizer isso ainda agora. Por questões pessoais, eu já vivi fora. E eu digo que é muito difícil você viver três meses, sobretudo, onde ele está vivendo e não sentir saudades do Brasil. Então, eu acho que é isso que está valendo no momento. Deputado, em que sentido o senhor acha que a oposição está ganhando? Eu sei até que os deputados de oposição, a maioria deles do PL, apresentam pedidos de impeachment já contra o presidente Lula. É apenas um pedido que foi encaminhado. Agora, em que sentido prático a oposição está ganhando? Toda semana tem sido uma grande vitória para a oposição. Por quê? Os planos do governo são amplos, são vastos, são conhecidos, existem há 30 anos e eles já estão com todos esses planos no gatilho. Só que eles não têm base eleitoral, desculpa, base parlamentar para fazer esses planos passarem. Então, cada semana que passa e nós não votamos os planos do governo, é uma vitória. O que falta à oposição, se eu tiver que criticar aqui a minha oposição, até o meu trabalho, é que nós precisamos agora impor a nossa agenda. A oposição ainda não está capaz de impor a agenda da oposição. No entanto, a oposição está conseguindo neutralizar os avanços do plano do governo. Lembrando, os planos são extremamente nocivos. Controle do Banco Central, criação da Guarda Nacional, uma série de controles aí em diversas partes que antes não controlavam. Todo o sistema tributário também, eles querem controlar absolutamente tudo. Então, esse tipo de planificação, fora reverter privatizações e uma série de outras coisas, esse tipo de planos não tem base para passar. E isso é uma grande vitória. Então, toda semana tem sido isso, tem sido uma vitória para a oposição. É, mas são propostas em discussão, porque na verdade a gente tem a agenda muito travada pela disputa entre Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, pela questão das comissões, de formação das comissões, o método de se discutir as MPs, né? Também tem isso aí. Isso eu diria que é uma agenda paralela que ocorre entre o Lira e o Pacheco e quem é que vai ter o maior poder de barganha, sendo ou defendendo o governo ou travando o governo. Isso ainda não está estabelecido. Nós sabemos muito bem que o Pacheco é pró-governo, é governista, só que ao mesmo tempo ele não tem uma base de senadores hoje, que é equivalente ao que tinha na legislatura anterior. Então, ele também está deficitário. Ele também não tem um amplo campo para fazer uma imposição ali do Senado no todo do sistema legislativo. Você veja como ele tem postergado a abertura do Congresso. Exatamente porque ele sabe que se abrir o Congresso, ele vai perder esse, eu diria que esse tempo que ele tem que ainda está jogando ao seu favor. Lembrando, se ele abrir o Congresso, ele vai ter que ler automaticamente a CPMI do dia 8 de janeiro. O governo não quer isso. Então, ele está protelando isso o máximo possível. Mas agora existem decisões que só o Congresso pode tomar, que é de interesse do governo, então ele tem que abrir o Congresso eventualmente. Vai acontecer isso em abril. Então, ele vai ter que ler a CPMI. O minuto que você instaura uma CPMI ou você instaura um processo de impeachment, todas as pautas do governo ficam secundárias e acabam não votando nada esse ano. É exatamente o das justificativas do governo para não deixar seguir adiante uma CPMI. Agora, antes de encerrarmos, eu queria saber como é que o senhor vê os processos e investigações das quais o ex-presidente Bolsonaro é alvo. A questão das joias que ele ganhou, por exemplo, o senhor acha que isso não traz um desgaste político muito grande? Para o governo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Para o ex-presidente Bolsonaro? Sim, mas ele é o ex-presidente. Ele não é um parlamentar, ele não faz parte da máquina ativa, seja do Legislativo, Executivo ou Judiciário, ele é um ex-presidente. Se quiser investigar o ex-presidente, investiguem. Qual é o efeito que isso pode ter na nossa oposição? Mas colocado como liderança política de direita, é nesse sentido que eu perguntei. Eu não vejo nenhum efeito. Qualquer tipo de investigação, qualquer tipo de movimento que se leve contra o presidente, que isso tenha um efeito na oposição que está sendo criada no Congresso. Não vejo nenhum efeito. Isso é uma questão de desmoralizar e descredenciar o próprio presidente para um pleito dele no futuro. Mas, no momento atual, a oposição está independente. E ela criou asas de independência com relação às suas posições contrárias ao governo. Nos últimos três meses foram muito formativos dessa oposição. E vamos continuar assim. Se o presidente tem alguma influência nisso, ele ainda não se manifestou. Ele não está dirigindo a oposição que existe no parlamento. Então, não há conexão entre uma coisa com a outra. Pode ter um desgaste pessoal dele, mas não tem nada a ver com o que está acontecendo na oposição agora no plenário. Deputado Luiz Felipe de Olhos e Braganza, deputado federal pelo PL de São Paulo, eu agradeço muito a sua participação aqui no Jornal da Gazeta. Uma boa noite. Obrigado, boa noite.